Valorant Champions 2021 mais a Karambit, mais uma Karambit nova nós vamos ter. Seja bem-vindo ao canal, se inscreve, deixa o seu like. O Hitcam é o range dos vazamentos das coisas, né mano? Esse carão aqui vaza tudo, mano. Esse cara acho que tem um conchado com a Riot, mano. Olha aí, ó. Vandal e Karambit novas pra gente comprar, pra gente dar o nosso rim pra Riot, né? Vamos ver aqui, né mano? Vamos passar aqui o que ele tá falando e tal. Aí, ó. A bichona aí, ó. Diminuiu um pouco a voz dele aqui no vídeo. Ó. Vocês tão vendo essa aura em volta dela, dourada? Essa aura dourada, ele menciona nesse vídeo aqui, que quando você ficar top frag na partida, a sua arma fica dourada em volta. Que nice, hein? A faca também. Olha que linda, velho. Bonita demais, pra caramba, velho. Mandalzinha. Vão ter mais algumas premiações também, chaveirinho, card. Alguns drops pra quem assistir, né? A live da Twitch do campeonato. Olha a bichona, velho. Linda, né, mano? Eu achei muito linda. Se eu não me engano, é a menor faca do jogo essa aí, mano. Bem menor que a Karambit Sublime. Tá vendo que ela tem uma aurazinha dourada em volta. Essa aura dourada só fica realmente quando você tá top frag da partida. Muito linda, muito linda. Em volta não tá dourada. E quando ele mata ali o Ioro, fica dourado em volta a arma. Quando ele mata a Sage, na verdade, olha lá. Aí o Champions acende. Ah não, o Champions já tava aceso. O que só acende, só em volta. Maneiro. Olha, quando vocês pensam, o Champions fica ali piscando no meio. Que da hora. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Eu não acho que isso vai funcionar para mim muito frequentemente, eu vou dizer assim muito. Também, se você põe o top frag e você tem a arma, e você passa para um time-mate que faz, ou um inimigo que pega a arma, ele vai glower para eles. Então você não precisa grampar, o que eu vou cumprir primeiro, porque tem algumas coisas incríveis para mencionar. Tá parecido com o CS, né? Eu só não gostei de uma coisa nessa faca. Essa pegada que ele faz assim, com o braço todo torto. Ficou estranho, mano. Tem algumas coisas incríveis para mencionar. Maneira, maneira. Olha, mano, maneira. Maneira, maneira. Maneira, maneira. Olha o inspecionado da arma, cara, que da hora. A pose final e a inspeta são todos muito novas e muito diferentes para os karambits que nós tivemos no passado. Muito diferente da Karambit Sublime mesmo, mano. Nossa, muito da hora essa facinha. Não sei se eles usam essas animações de novo no futuro, mas eu queria mostrar isso primeiro. Também o... Olha, esse primeiro soco que ele dá assim, ó, vira o braço todo. Isso eu achei meio estranho. Mas fora isso, a faca é sensacional, mano. Linda demais. O que é realmente legal. Tipo, isso é um dos melhores karambits que nós temos, mas é também um dos carambits mais legais. Tipo, Ruin, não foi muito assim. Prime certamente não foi, na minha opinião, um karambit proper. Então, se você está procurando uma coisa, por favor... Olha! Toca a música! Bem melhor do que a música da skin do Zed, né? Tudududududum, tududududum. Essa aí é bem melhor. Maneiro, maneiro o finalizador, hein, mano. Muito maneiro. Olha, caraca, que da hora, mano. O finalizador, tipo, fica preto, com a paradinha dourada ali girando, aí quando você inspeciona, começa a piscar os raios. Olha só. Quando ele começa a inspecionar, e começa os raios, ó. Ó, tá sem raio. Aí ele inspeciona agora, ó. Ó lá, os raios ficam bem mais fortes. Então, isso é realmente legal. Tipo, isso é muito similar ao que nós tínhamos. A musiquinha ali, finalizador. O quê? Não. Que isso, mano? Ô louco! É o melhor finalizador até hoje. É o melhor finalizador de arma até hoje. Eu preciso dessa Vandal. Eu preciso dela. Quê? Quê? Então, isso é realmente legal. Tipo, isso é muito similar ao que nós tínhamos um campeonato. Que isso, mano? Aí ele chega no cara. Olha isso, cara! Que... Que isso, mano? É o Brimstone ali, como se fosse um deus ou um... Ou um demônio, sei lá, velho. Porque o céu vermelho, né? O bagulho fica igual o inferno. É o Brimstone ali, né? Olha ali, a barbinha, a boina. É o Brimstone. Caraca, mano! A arma invoca um Brimstone muito louco e capetado, velho! É, é um Brimstone gigante, ele falou. Ah, tá. Então, só aparece... Só invoca o Brimstone quando você vai embaixo do cara e olha pra cima. Caraca, que Vandal sensacional! Isso vai vender que nem água! Pode anotar que isso vai vender que nem água! Essa Carambit também vai vender que nem água! O pacote vai custar 6.240 VP, se não me engano. E vai vir Vandal, a Carambit, 3 cards e acho que spray... Ou chaveirinho, o bagulho é assim. Olha isso, cara! Vral! Tu invoca um Brimstone muito louco e capetado, velho! Nossa, é o melhor finalizador até hoje! É o melhor finalizador até hoje! Aí tem aqui, ó... É, a card do VCT. Outra das 3, você tem Inspiration também, o Sage. Mais um. E o Unbreakable, que é... Sage. É o Brimstone que mantém o globo também. E como eu mencionei no início desse vídeo... E... Um Brimstone encapetadão lá, mano. Então, isso inclui um título de campeões. Então, tudo isso, o Vandal, o Cranbit, as 3 cards e o título... O que se essas skins são para a sua vontade? Então, tem 3 coisas que você pode... O Valorant Champions, faz um card aí, hein? O que você tem aqui, olha o que tem mais. Então, para aqueles que estão assistindo no YouTube... Logo, isso é um spray. E a coisa legal com os sprays que você está notando pelo gameplay... É que tem 4 diferentes variantes... Ah, cada vez que você vai passando, ele muda de cor. Maneiro, cara. Maneiro, curtinho, hein? Eu sei que vão ter algumas premiações de dropzinhos... Se você assistir a transmissão da final do Champions. Um bagulho assim. Olha lá, o chaveirinho. Maneiro demais, moleque. Muito maneiro de chaveirinho. Bom, tá aí, né, rapaziada? Olha, tem dourado também, ó. Nossa, esse dourado tá lindo, velho. Combina muito com a Vandal Champions. O que vocês acharam? Vocês vão comprar? Vale o seu rio? Te apeteceu, Riot? Me apeteceu. Já não sei o que farei para conseguir grana para comprar. Tá pegando! Tá pegando! Vou comprar! Vende a casa que tá pegando! O que vocês acharam, mano? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo no seu coração. E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.